O que é isso sobre essas mulheres que são a dizer assim? Alguma coisa toda, uma noitada boa, um cenário de cano. E se tiveres rima, aceita uma tremenda, qualquer coisa é ser. Como uma pedra falsa, um sonho de balançar, não me pode te sentir. E eu te falo em minhas bondades, só de minhas verdades, sim, para mim. E eu te falo em minhas bondades, só de minhas bondades, sim, para mim. E eu te falo em minhas bondades, só de minhas bondades, sim, para mim. Por uma coisa toda, uma noitada boa, um cenário de cano. E se tiveres renda, aceita uma tremenda, qualquer coisa é ser. Como uma pedra falsa, um sonho de balançar, como um bote de sentir. E eu te falo em minhas bondades, sim, para mim. E eu te falo em minhas bondades, sim, para mim. Te afasta de mim Pois já não faz nada Pés página virada Descartada do meu folhetinho Pois já não faz nada Pés página virada Descartada do meu folhetinho Vamos lá de novo Muito bem